Olá, sejam muito bem-vindos à Nolita TV. Eu sou a Sara e o vídeo de hoje é em parceria com o Blogueiras Gravando. Bom pessoal, tudo bem com vocês? Como eu já disse, o vídeo de hoje é em parceria com o Blogueiras Gravando. Quem deu o tema da vez foi a Márcia e o tema é caros, mas vale a pena. Eu vou mostrar alguns produtinhos pra vocês que eles têm um custo um pouquinho mais salgado, mas que, na minha opinião, eles são produtos que valem esse preço, então eu vou deixar de sugestão pra vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e de assistir o vídeo das meninas. Tá todo mundo aqui no box de informação. Com certeza elas vão mostrar muita coisa legal e bem diferente do que eu tô mostrando pra vocês. O primeiro produto é esse Elixir Ultra-Hidratante Aquacêutico da Valmari. Ele é um hidratante facial, até aí nada demais, mas por ele ser um Elixir, ele deixa a pele muito hidratada, e ele deixa a pele macia e um vício, assim, e ele é muito sequinho, mesmo ele sendo ultra-hidratante, ele até parece um pouquinho oleoso quando você coloca na mão, mas ele fica muito sequinho, ele fica muito gostoso de usar, e eu gosto sempre de usar ele antes de fazer a maquiagem, justamente pra dar essa matificada na pele. O segundo produto é essa base, que é a Liquid Halo da Smashbox. A minha cor é a número 1, e o principal motivo que eu acho que ela vale a pena é a duração. Eu já cheguei a ficar 12 horas direto com ela. Eu gosto dela porque ela não marca as linhas de expressão, ela não acumula aqui embaixo dos olhos, ela não custa-farela, ela não sai. Eu gosto dela principalmente pela duração, eu já cheguei a ficar 12 horas direto com ela. Ela não oxida, a cor dela, a hora que eu passo, ela permanece, ela não escurece como outras bases. Então, fora que ela tem filtro solar 15, oil free, e é isso, eu gosto bastante dela. Aqui tá aparecendo pra vocês o nome dos produtos e o preço, mas eu também vou deixar lá no blog, aqui no box tem o link do post no blog, lá tem o nome completinho, tem a cor e tem o preço pra você conferir. O terceiro produto é esse pó mineral da Katarine Hill, e esse aqui eu sei o preço de cor, ele custa na faixa de 100 reais, é um pó caro, pra mim eu acho sim caro, e ele é um pó, na verdade, um pó facial, mas eu uso ele como contorno, porque ele é mais escuro do que o meu tom, olha bem mais. Então dá pra usar ele de contorno, dá pra usar pra precher a sobrancelha, se você tem o cabelo castanho, dá pra usar no côncavo. Então, eu adoro ele, assim, bem fácil de espalhar, bem pigmentado, e rende muito, eu tenho que usar bem pouquinho mesmo, ele já dá cor e fica ótimo. O quarto produtinho é um batom, na verdade são dois, que são esses daqui da linha da Pausa para Feminices, da Bruna Tavares. A única coisa que eu fiquei chateada é que o Rose saiu o rótulo, mas enfim, que é esse que eu tô usando também, e eu gosto muito porque ele não craquela, ele não esfarela, ele não fica aquela parede que sai muito ressecado no lábio, e ele dura um rolo, gente, você pode comer, você pode beber, ele clareia um pouco, mas ele não sai. E eu, e assim, eu vou ter em consideração os batons que a gente tem encontrado na 25, ele é um produto mais carinho, ele custa em torno de 26 reais, em vista que a gente comprou outros por 5, lá na 25, né, então eu escolhi ele como um caro que vale a pena. O último produto, eu trouxe aqui para ilustrar, são os esmaltes da Vult, o que eu tô usando hoje é esse daqui, o meio amargo, e eu tô gostando bastante de nudes, esses dois, esse aqui é o pão de ló, eu tô gostando bastante deles, eu acho que eles são fáceis de aplicar, eles secam rápido, eles duram bastante, até mais. Hoje o meu fiz bolinha, porque tá muito calor, mas é da minha mão mesmo, porque a minha mão é muito quente, mas eu gosto bastante deles, e eles têm muitas, muitas, muitas cores, então é uma coisa que eu gosto. A única coisa é que, assim, tem esmaltes que você compra por 1,30, por exemplo, os da Top Beauty, esse daqui eu compro na faixa de 4, 4,50, então por isso que eu coloquei ele como um caro, que vale a pena, quando a gente compara com outras marcas que são mais baratinhas. Tem algum produto que você acha que ele é mais carinho e ele vale muito a pena? Conta aqui pra mim nos comentários, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até mais!